Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózes. Viva de Coriezo, Péro Cor Maria, nesse dia 23 de novembro de 2022, nesta quarta-feira da nossa última semana, aí do nosso tempo litúrgico. Semana que vem já começa, então, o Advento, começa a nossa preparação para o Santo Natal. Nós estamos, então, aqui, vamos retomar hoje. Ontem foi dia de Santa Cecília. E hoje, então, nós vamos retomar aqui, então, né? Lucas, capítulo 21, versículo de 12 a 19. E o Senhor diz aqui claramente, né? Antes que essas coisas aconteçam, vocês serão perseguidos, né? Vai ter aí prisões, desmandos, né? Mas dê a oportunidade, diz o Senhor aqui, de você testemunhar a vossa fé, sua fé. Tudo isso ocorre, vamos dizer assim, providencialmente para você testar, ou ser testado na tua fé, ou testemunhar a tua fé. E aí, então, o Senhor vai dizer ainda mais ainda. Vão matar muitos de vocês, né? Parentes e amigos vão te entregar. E aí, então, todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Vós não perdereis nenhum fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Perseverança. Olha, não é muito difícil você analisar a situação hoje, olhando o Evangelho sobre prisão, perseguição, né? É o que nós estamos vivendo hoje, né? Muitos cristãos, ao longo do mundo todo, morrem. Muita gente ainda. Como diz aqui na Catena Aura, né? O expositor grego, ele fala sobre a ocasião de martírio. Olha, a ocasião de martírio é só você lutar pela verdade, lutar por aquilo que é certo. Já é a ocasião de martírio. No mundo aonde as pessoas seguem as suas vontades, a sua vontade própria, seguem aí os seus interesses, né? Tanto político como em outros lugares, você vê claramente que a ocasião de martírio aqui pra nós é a ocasião de defender a fé. Essa que é aí. Defenda a fé, pra você ver. Seja católico, pra você ver. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, assisto futebol, gosto muito desde criança, tem aí a Copa do Mundo do Catar, que tá rolando, né? Mas o Catar, ele é um dos países mais intolerantes que tem em relação à fé. Vai rezar, por exemplo, você que é cristão, vai rezar público, em público, por exemplo. Você vai ser preso. No Biel, você vai ser morto. Vai fazer uma oração no meio da rua, lá no Catar, pra você ver. Fica andando com um terço na mão no Catar. Fica andando com um terço na mão pra você ver. Mas nós temos que, nós temos que ser tolerantes com a religião dos outros, né? Aqui na Alemanha, tem muito muçulmano. Tem que ser tolerante, né? O cristão, ele tem que ser tolerante. Como diz o Chesterton, todas as religiões pedem para que o cristão, para o cristianismo, tem que ser tolerante com todas as religiões, mesmo com ela, com a consigo mesma. Mesmo a religião, menos com a religião dele. Nós temos que ser tolerantes com todo mundo, menos com a nossa própria religião. Então, você que vive num país predominantemente cristão, talvez você não passe isso, mas eu vivo num país que não é 100% cristão. Onde tem tantas outras religiões. Você tem que ser tolerante com todo mundo. Mas no país deles, eles não são tolerantes de jeito nenhum. Pra que tá tudo acontecendo isso? Pra que tá acontecendo tudo isso no mundo? Pra que nós possamos perseverar. E a palavra de hoje do Evangelho é isso, perseverar. Então, Gregório, na sua Moralium, ele diz o seguinte, quem persevera pacientemente nas adversidades, faça-se forte nas tribulações, vencendo a si mesmo e dominando-se. Olha, a nossa guerra é conosco mesmo. A minha guerra é comigo mesmo. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Dominar a mim mesmo. dominar os meus apetites, as minhas vontades, dominar aquela vontade de pecar, de ir pro pecado, de ir no lugar aonde que não deve ir, fazer coisas aonde não deve ir. Tem gente vivendo no estado de pecado, vivendo num estado e acha isso super normal. Não vence a si mesmo. Tudo em nome da felicidade, tudo em nome do prazer. Faça o que está no seu coração, todas essas bobajadas que a gente está manjado de ver aqui que não funcionam absolutamente para nada. Perseverar é você seguir aquilo que nosso Senhor falou para seguir. Perseverar realmente perseverar aqui é você seguir aquilo que o Senhor colocou e coloca no nosso coração. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. quem é com efeito torna-se Senhor da própria alma se não levar uma vida irrepreensível e dominar pela virtude como se do alto de uma fortaleza todos os movimentos da alma perseverar pela virtude dominar todos os movimentos da alma todos os movimentos da alma. Essa é a nossa grande guerra. Essa é a tua guerra essa é a tua guerra ser perseverante é pela perseverança é ficando firmes é que nós vamos ganhar a vida eterna caso contrário não vamos lucrar nada neste mundo porque esse mundo passa. Pela intercessão de São Chabel de Maglup São Padre Pio de Peltrautina Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria Deus Todo-Poderoso vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre Amém